Não dá pra voltar no tempo Aqui tem cafuné, amor e café, a hora que quiser, se faltar você Deixa eu te dizer porquê Eu sou feliz contigo, bebê Aqui tem cafuné, amor e café, a hora que quiser, se faltar você Deixa eu te dizer porquê Eu sou feliz contigo, bebê Eu sou feliz contigo, bebê Diz o Lu não dá, sem ti não dá Diz o Lu não dá, sem ti não dá Diz o Lu não dá, sem ti não dá Diz o Lu não dá, sem ti não dá Dá-lhe tudo a back, mãe! Vou esperar você voltar Banda Batidão do Melody Não dá pra voltar no tempo E consertar tudo o que eu errei Zulu imbatível, estou sofrendo Não foi assim como sonhei Todos os nossos planos estão aqui Você diz tão, mas não sabe mentir Esquece o orgulho e volta logo pra mim Zulu imbatível, estou esperando por ti Aqui tem cafuné, amor e café, a hora que quiser, se faltar você Deixa eu te dizer porquê Eu sou feliz contigo, bebê Eu sou feliz contigo, bebê Eu sou feliz contigo, bebê Aqui tem cafuné, amor e café, a hora que quiser, se faltar você Deixa eu te dizer porquê Eu sou feliz contigo, bebê Eu sou feliz contigo, bebê Zulu não dá, sem ti não dá Zulu não dá Não dá, sem ti não dá De te dizer porquê Zulu não dá, sem ti não dá Eu sou feliz contigo, bebê Eu sou feliz contigo, bebê